Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cristiane Fernandes Crochê, essa é a nossa quarta aula, o quarto modelinho de porta-vela, olha só que fofinho, como eu disse lá no primeiro, estou usando um porta-vela em LED, mas você pode usar uma vela natural, desde que ela tenha uma proteção antes de chegar ao crochê, tá bom? Pode ser aquelas que tem metal, que são feitas dentro de uma capinha de metal, é bem legal, olha só que bonito esse daqui, mais um que parece um floco de neve, ele é bem simples e fácil de fazer, a listinha dos fios que podem ser usados já estão aqui do lado, então, vamos embora para a nossa videoaula. Então, vamos aqui ao nosso último modelinho porta-velas, já vou deixar para você aqui no cantinho o padrãozinho que eu usei nesse daqui, super fácil, nós já fizemos antes, tá? Eu segui com um anel mágico com oito pontos e foi seguindo até a carreira de quatro pontos e um aumento, sendo que essa última carreira de quatro pontos e um aumento eu fiz usando a alcinha de trás, tá? Ao terminar aqui, no próximo ponto da próxima carreira, eu faço um ponto baixíssimo e aqui eu vou fazer o seguinte, um, dois, três, três correntinhas no mesmo pontinho aqui de base, eu vou fazer dois pontos altos. Três, 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 quatro, cinco, seis, sete, no oitavo ponto, pegando pela alcinha de trás, eu vou fazer três pontos altos. Duas correntinhas no mesmo local, eu repito os três pontos baixos. Faço agora três correntinhas e vou repetir a volta toda pulando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, na oitava, no oitavo ponto, pela alcinha de trás, eu repito três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou repetir isso até o final da carreira. Aqui é o final, eu já fiz as três correntinhas, vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e lógico, a gente chega aqui no primeiro, na metade do primeiro motivo que a gente fez, né? No mesmo local, a gente vai fazer três pontos altos. A gente vai fechar o restante do motivo aqui, ó. E aqui, eu vou fazer meio ponto aqui, ó, nessas três correntinhas que eu subi. Então, eu coloco uma laçada na agulha, introduzo a agulha na terceira correntinha que eu fiz para subir, puxo uma laçada, e aí, com a próxima laçada, fecho todos juntos. E aqui, eu faço o seguinte, um, dois, três, três correntinhas aqui dentro desse espaço, a gente vai trabalhar nesse espaço agora nessa carreira, tá? A gente vai fazer dois pontos altos, tá? A gente tem a mesma coisa que a gente fez aqui no início, fazendo metade de um motivo. Aqui, a gente vai fazer duas correntinhas, na terceira correntinha, na correntinha do meio aqui de espaço, a gente vai fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, e aqui, a gente vai repetir esse motivo daqui de baixo. Três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos novamente. Repetimos agora esse entremeio aqui. Duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, e aí, a gente volta a fazer o motivo novamente. Nós vamos fazer isso até o final dessa carreira. E chegando, e chegando aqui ao nosso motivo final, eu faço os três pontos altos, e fecho novamente com meio ponto alto aqui. Para a próxima carreira, a gente vai fazer três correntinhas, dois pontos altos. Três correntinhas. Aqui no meio, a gente vai fazer outro ponto baixo. Olha só, tá? E agora, a gente segue aqui com três correntinhas, e repetimos o mesmo motivo aqui. Três pontos altos, porém, agora, a gente vai fazer um picô aqui, ó. Três correntinhas, fechamos no ponto alto com um ponto baixíssimo, e aí, a gente faz três pontos altos. Bastante simples esse daqui, né? Três correntinhas, no ponto baixo, outro ponto baixo, tá? E a gente vai repetir isso aqui a volta toda. E chegamos aqui ao motivo final. Vamos fechar aqui, ó. Já fiz os três pontos altos, agora, vou fazer o ponto picô. E faço aqui, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, tá? Então, agora, é só cortar aqui e embutir o fio. Próxima etapa que a gente vai fazer aqui é levantar a lateral aqui para o suporte da velhinha, tá bom? Então, como você já viu nos outros, você vai subir aí com cinco ou seis correntinhas, vai fazendo, ó, cinco ou seis carreiras, me desculpe. Vai fazendo e colocando a sua velhinha dentro para ver com quantas carreiras fica melhor o seu aí, tá bom? E nesse porta velhinha aqui, eu vou usar uma carreira de bolinhas. São meias bolinhas, olha, dourada, tem prateada, tem várias cores. Então, eu vou passar aqui uma carreirinha de cola universal. E vou destacar aqui uma carreirinha de bolinhas. E agora, eu vou aplicando aqui. A cola do adesivo da bolinha, ela é tão forte que chega a convencer de que ela vai dar conta, né? Talvez até dê, mas como eu tenho receio que venha a soltar, eu prefiro mesmo passar a cola embaixo, tá? Dá uma ajeitadinha aqui e está pronto. Nessa daqui, eu vou aproveitar e colar aqui na pontinha algumas bolinhas. Prontinho, e aqui a gente já tem o nosso porta velhinhas todo decorado e cheio de pontinhos dourados. Olha só que gracinha que ficou. Você viu como esse daqui é bastante fácil também? Em todos eles, eu usei a média de 7 a 10 gramas de fio. Bem pouquinho, né, gente? Olha só, fizemos esses quatro modelinhos aqui. Deixa eu puxar mais pra cá, pra cá ver todo mundo junto aqui. E todos eles vão decorar bastante o seu Natal, o seu cantinho de leitura e o seu cantinho espiritual. Do lado daquele anjinho da guarda, do lado daquela santinha que você gosta tanto. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia. Reproduza em várias cores e quantidade. Sem contar que é um item a mais para ser vendido no seu ateliê nesse Natal, tá bom? Fique com Deus e até a próxima!